Eu quero ler em Mateus no capítulo 14 a partir do versículo de número 22. Uma palavra poderosa do céu. Eu vejo Pedro tomando uma atitude de coragem, de ousadia, de fé. Eu vejo Pedro não satisfeito com a mesmice. Eu vejo Pedro em busca de novas experiências com Deus. Eu vejo um homem que confiava em Jesus. E hoje eu quero falar sobre como avançar em nossa jornada espiritual com Cristo. Quanto tempo de crente você tem? Eu aceitei Jesus, eu tinha 3 anos de idade. Aceitei Jesus, eu falo assim com convicção, porque o meu pai, o pastor Francisco Tessio, aceitou a Jesus com 33 anos. Mas depois na minha juventude eu tive uma nova experiência com Deus. Mas eu tenho muito tempo de cristã. E o que eu aprendi a pedir a Jesus, foi para não ser a mesma. Foi para crescer todo dia um pouquinho. Foi para ter novas experiências com Ele. Isso é o que eu tenho aprendido da parte de Deus. Eu vejo Pedro também com esse desejo. Vamos ler aqui a palavra de Deus que eu vou falar com você. Sobre esse crescimento. Eu sei que você quer ter mais intimidade com Deus. É por isso que você está aqui ligado na Rádio Nova de Paz. Você quer respostas do Senhor. E respostas você só consegue perto dEle. Eu sei que você quer ver coisas que você não conseguiu ver ainda. Você quer uma direção para algo. Você está aqui porque você ama Jesus. E você quer cultivar esse amor. Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. E fossem adiante dEle para o outro lado. Enquanto Ele despedia a multidão. Após isso subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer Ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas. Porque o vento soprava contra Ele. Alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles. Andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar. Ficaram aterrorizados e disseram. É um fantasma. É um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Coragem sou eu não tenho medo. Senhor disse Pedro. Se és tu manda-me ao teu encontro sobre as águas. Venha respondeu o Senhor. Então Pedro saiu do barco. Andou sobre as águas. E foi na direção de Jesus. Mas. Quando reparou no vento. Ficou com medo. E começando a afundar. Gritou o Senhor salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão. E o segurou. E disse. Homem de pequena fé. Por que você duvidou? Quando entraram no barco. O vento cessou. Então os que estavam no barco. Adoraram dizendo. Verdadeiramente. Tu és o filho. De Deus. Você teria coragem de sair do barco? Você teria coragem de enfrentar um mar revolto? A palavra de Deus está me contando aqui. Que o vento estava soprando forte. A madrugada já era alta. Alta madrugada. Ou seja. Estava escuro. E que o barco estava fustigado pelas ondas. Imagine você dentro de um barco. Aquela agonia. Vento. Soprando. O barco. Agitado. E o escuro. Não é assim que a gente se sente às vezes? A gente até olha para Jesus. Mas o barco está lá. Violento. Para um lado. Para o outro. Só que muitas vezes a gente prefere ficar na nossa zona de conforto. A gente prefere ficar lá. E se esconder. E se enrolar na coberta. Porque ali é. Humanamente falando. Certeza. De segurança. Talvez você esteja vivendo este momento da sua vida. O teu barquinho está para um lado. Para o outro. Para um lado. Para o outro. Escuridão. Vento forte. É uma tempestade que está se passando sobre a sua vida. Aleluia. Jesus está dizendo assim para você. Meu filho. Venha para mais perto. Mas você acha que é melhor continuar ali dentro do barco. Jesus faz assim. Meu filho. Venha cá que eu tenho uma nova experiência. Você vai andar por sobre as águas. Aí você diz assim. Não Jesus. Só que aqui é mais confortável. Sair do barco é perigoso. Enfrentar é perigoso. Acreditar mais uma vez é perigoso. Porque humanamente falando. Ninguém anda por sobre as águas. Jesus. Quando eu ponho um pé na água. Eu afundo. Jesus. Sempre foi assim. Aleluia. Talvez você tenha dito a Deus. Deus. Sempre foi assim. Aleluia. Deus está dizendo. Avança meu filho. Porque dessa vez vai ser diferente. Minha filha. Até hoje você pôs o pé nessa água. E você afundou. Mas eu estou te chamando. Venha para perto. Você vai pisar. Na água. Como em quem pisa em terra firme. Aleluia. Você vai caminhar por sobre as águas. Confia. Avança. Deus tem coisas boas para você. Não desiste. Não dê preferência a ficar no barco. Achando que ali é o melhor lugar. Achando que ali é zona de conforto. Aleluia. Porque conforto para a gente é estar nos pés de Jesus. Amado e amada do Senhor. Eu vejo aqui essa belíssima história. E mais do que tudo. Quando eu olho para ela. Eu consigo enxergar a ousadia e coragem em Deus para vencer. Porque humanamente ninguém tem coragem de pôr o pé na água e acreditar que vai andar. Talvez a gente olhe para a história de Pedro e sempre julgue Pedro. Porque Pedro afundou. Não é assim? A gente só se lembra de Pedro lá. Nas ilustrações para as crianças. A gente sempre faz questão de enfatizar. Pedro lá debaixo d'água. Com aquele olhar terrorizado. Dizendo. Ah Senhor socorre-me. Aleluia. Aleluia. Mas eu gosto mais de ver a ousadia de Pedro andando por sobre as águas. Eu gosto mais de ver ele pulando. Para fora do barco. Dizendo. Eu vou Jesus. Porque é assim que Deus nos quer. Se ele chamou. Ele se responsabiliza. Aleluia. Aleluia. Deus está falando muito forte para você nessa manhã. Dizendo. Pode seguir em frente. Pode avançar. Eu te dou guarida. Eu te dou auxílio. Eu sou teu refúgio. Você está coberto debaixo da sombra das minhas asas. Eu não vou deixar você se afogar. Ele andou. Nenhum outro discípulo andou por sobre as águas. Pedro foi o único que se levantou e disse. Senhor se és tu mesmo me faz andar por sobre as águas. Me chama para ir contigo. Aí Jesus faz. Venha meu filho. Aleluia. É bem verdade que por um momento a Bíblia nos conta que Pedro olhou e viu o vento bem forte. E quando ele viu o vento bem forte, ele se assombrou com aquilo. É a Bíblia mostrando para mim. É Deus mostrando para nós. Que por mais que você tenha ousadia, coragem, fé, determinação, convicção do Deus que você serve. Algumas vezes você vai olhar para o vento forte. Algumas vezes você vai se assustar. Isso é normal. Você não é pior do que ninguém. Algumas vezes você vai preferir ficar chorando dentro do seu quarto. Algumas vezes você não vai querer se levantar da cama. Algumas vezes você vai fracassar mesmo. Algumas vezes você vai falar o que não era para falar. Você vai repetir o mesmo erro. Deus está dizendo assim, meu filho, você é limitada. Você é limitado. Minha filha, você é limitada. Eu conheço o teu coração. Eu sei das tuas fraquezas. Mas isso não te impede de caminhar por sobre as águas comigo. Porque no momento em que você afundar, eu te levanto. Deus está falando para você. Para você que está com medo de avançar. Porque você só pensa que vai afundar. Aleluia. Deus está dizendo, prossiga. Que quando você for afundando, eu te levanto. Você crê? Dá glória para Jesus. A gente precisa entender que o fracasso faz parte. Olha, eu estou falando aqui para milhares, centenas de milhares de pessoas. São oito horas e cinquenta e sete minutos. E a gente já vai orar. Às nove, nove e um pouquinho. Eu estou falando aqui para muita gente. E eu sei que tem muita gente aqui. Que deixou algo de lado com medo de errar. Deixou de fazer um curso. Deixou de buscar. Colocar currículos para fazer entrevistas de emprego. Porque já falhou tanto. Se acho incapaz. Tem gente que está me vindo aqui. Me assistindo ou me ouvindo na rádio. Que não se envolve mais com a obra de Deus. Porque se sente um fracasso. Um incapacitado. E já disse assim, Deus usa outros. Porque eu não presto para ser usado. Deus está dizendo, vai. Pula do barco, meu filho. Pula do barco e avança. Venha ao meu encontro. Pode vir. Vai andando por sobre as águas. Quando o vento forte vier e você enfraquecer. E o mar quiser te tragar. Eu vou estar lá. Eu vou te ajudar. Eu vou te sustentar. Eu vou te levantar. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Que você tem que ter ousadia. Tem que ter fé. Deixa eu contar aqui algumas coisas para você. O inventor Thomas Edison. Inventor da lâmpada elétrica. Ele falhou milhares de vezes antes de conseguir inventar a lâmpada. O Walt Disney. Ele foi demitido por falta de talento. Veja só. Aquele homem que deu vida ao Mickey e ao Pato Donald e à Disneylândia. De uma maneira que todos nós já conhecemos todos os personagens desde criança. E a gente sabe como aqueles desenhos, eles nos atraem, atraem as crianças. E eu não quero entrar no mérito da questão. Se é ruim, se é bom, se não é. Mas esse homem, ele foi demitido por falta de talento. Grandes personagens bíblicos falharam. Moisés. Noé. Davi. Elias. Jonas. Josué. Aquele pastor que você admira. Aquela grande mulher de Deus que você olha para ela e serve para você como inspiração. Ela também já falhou muito, viu? Ele também já falhou muito. Algumas vezes ele também olhou para o vento forte e ele afundou. Mas Jesus estava lá. Agora, Pedro, ele tem uma nova experiência com Deus. Aquele fracasso dele se tornou uma alavanca para o sucesso. Quando a gente fracassa, amado, amada do Senhor, a gente precisa olhar para aquela situação. Colocar nas mãos de Deus e dizer assim, Senhor. Que sirva para mim como uma alavanca para que eu cresça. Que o Senhor use isso. Para me ensinar, para me maldar, para me fortalecer. Ah, Pedro, nunca mais seria o mesmo depois daquela experiência de andar por sobre as águas. Ele seria o mesmo se ele continuasse lá no barco. Ele seria o mesmo se ele se enrolasse lá numa coberta e dissesse, eu vou ficar é aqui. Eu não quero nem saber quem é que está vindo aí andar por sobre as águas. E aí, meu filho, minha filha, você que está me ouvindo, tem coisas grandes de Deus para você. Agora Deus só fará, Deus só te dará. Quando você for correndo ao seu encontro, quando você não tiver medo da tempestade nem do vento olhando para Ele. Quando você correr, dá um pulo no barco e for ao encontro do Senhor. Deixe o resultado com Deus. Deixe o resultado com Deus. Aleluia. Coisa boa é quando o crente aprende a se derramar no pé do Senhor. E dizer assim, Senhor, a responsabilidade é Tua, não é minha. Ainda bem que não é minha, que se fosse eu estava perdendo. A responsabilidade é Tua, Senhor, da condução disso tudo. Foi o Senhor que me colocou aqui. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Observa aqui também que Pedro reconheceu a voz do Mestre. O Salmo 29, o verso de número 4 diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Você está reconhecendo a voz de Deus nessa palavra? Não é a minha voz. É Deus falando com a voz do Senhor, não fica aí onde você está mais. Se levanta, se ergue. Entra em batalha espiritual. Intensifica essas orações. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ah, Senhor, como Tu és grande. Ah, Senhor, como Tu és grande. Onde é que ouve-se os gritos ali é um fantasma, é um fantasma, aleluia. Acontece isso quando a gente não tem intimidade com Deus. Quando o ambiente está perturbador, quando a gente está passando por um problema. Quando está escuro, quando a gente atravessa o vale da sobra da morte. A gente, como ovelha, não consegue ouvir a voz do pastor. Deus vai falando algumas coisas com a gente e a gente não consegue ouvir. Por isso que eu preciso pedir a Deus todo dia, Senhor, me ajuda a ouvir a Tua voz. Porque às vezes o meu pecado me afasta de Ti. E me faz não reconhecer quando o Senhor está falando comigo. Você sabia? Pedro, ele ouviu a voz do Mestre. Quando o Mestre disse, venha. Ele disse, é a voz do meu Mestre. É a voz do meu Mestre. A gente conhece a voz de quem a gente ama, não é assim? Se de madrugada alguém bater na minha porta. E disser assim, abre a porta. Eu sei quem é. Se for o Pastor Júnior. Se for minha mãe, irmã Sandra. Eu não preciso nem olhar no olho mágico. Eu não preciso nem dizer assim. Fale de novo para ouvir Sua voz. Só é dizer, abre meu amor. Sou eu. Só diz assim. A gente já sabe, né? A gente abre a porta. Aleluia. Aleluia. Que tenhamos essa mesma sensibilidade para ouvir a voz do nosso Mestre. Porque Deus, Ele nos dá direções através da Sua Palavra. E às vezes a gente diz, é um fantasma. Não, isso não é Deus. E muitas vezes a gente não consegue reconhecer que o próprio Deus está falando conosco. Aleluia. Como Ele está falando agora. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, meu amado, minha amada. Não deixe de aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Olha que coisa linda aqui o que Pedro fez. Ele não recuou. Ele disse assim, eu não vou perder essa oportunidade. A gente precisa aprender a não perder as oportunidades da vida. E quando eu falo isso, eu falo não só no âmbito espiritual, mas eu falo também no nosso dia a dia. Nas coisas que acontecem na nossa vida de uma maneira geral. É uma nova experiência? Ela te traz algum mal? Ela vai trazer para você algum malefício? Não? Então vai. Não perde a oportunidade, não. Está aí no seu emprego? Tem algo novo para aprender? Aprende. Ah, Clarícia, mas não é minha área, não. Não é minha área, não. Aprenda. Aprenda. Não perca a oportunidade. Isso vai te fazer crescer. Eu me lembro que quando eu cursei enfermagem, quando chegava a hora de dar banho no leito das pessoas idosas, muitas vezes a turma não queria, porque enfermeira-chefe, quem está fazendo a graduação, não vai viver dando banho. A gente não faz isso, a gente só coordena quem faz, que são as técnicas de enfermagem. Então a turma dizia assim, eu lembro que uma professora minha disse, olha, se vocês não aprenderem, vocês nunca vão conseguir fiscalizar e saber se um bom banho foi dado naquele idoso. E eu queria logo aprender como que dá banho, como que passa uma sonda. Não perca as oportunidades. Talvez você diga, eu nunca vou fazer isso, mas vai lá e aprenda e faz. Se lança sobre isso. É crescimento para você. Sai dessa mesmice, minha irmã, sai dessa mesmice, meu irmão. Tem tanta coisa aí na vida para você aprender. Seja ousado. Vai aprendendo tudo. Eita, vamos pular de para-cada? Vamos. De banho de tipo? Vamos. Vamos fazer o parto do cachorro? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos embora, eu quero aprender, eu quero crescer. Novas experiências e com Deus também, principalmente. Novas experiências em oração. Tem muito crente aí que está me ouvindo, que está acostumado com essa mesmice, com essa religiosidade. De estar no ciclo de oração uma vez na semana, de estar no culto no domingo. Já vai para o ciclo de oração, não vai nem com o propósito mais de buscar a Deus, de sentir o calor da sua presença. Mas parece que já vai porque a dirigente mandou, porque não pode faltar, porque tem que o ensaio depois e faz isso e faz aquilo. E Deus dizendo assim, ô Marta, olha a Maria aqui nos meus pés. Você está perturbada com muitas coisas, está ansiosa, para com isso. Tem uma coisa só que é necessária para ti. Deus, ele não está procurando só trabalhadores. Trabalhadores para a sua obra é bom. Mas acima de tudo, ele está procurando verdadeiros adoradores que adorem a ele em espírito e em verdade. Experiências de comunhão, de intimidade, de busca. Isso é santo e da sua presença. Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar de uma maneira especial. Senhor, eu quero aprender mais da tua palavra. Eu quero me envolver mais na tua obra. Eu quero andar por sobre as águas. A minha família está nessa situação até hoje, mas eu vou entrar no reino espiritual, numa briga. Nessa área aqui, eu sei que o Senhor vai agir. Eu vou andar por sobre as águas. As oportunidades vêm e elas vão embora. Algumas não vão voltar. Pedro talvez nunca mais tivesse a oportunidade de andar por sobre as águas. Lute pelas oportunidades que Deus te dá. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Quando a gente anda por sobre as águas, a gente vai ao encontro do Mestre. E a gente conta com a presença dEle para nos sustentar nos nossos fracassos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você agora. Qual é a tua petição ao Senhor? Enfim ou millones do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí E aí Eu quero orar com você aqui.